Olá, eu estou aqui para te apresentar o PAEX, parceiros para excelência. Parceiros por quê? Porque o PAEX é um programa da Fundação Dom Cabral que comporta uma rede de centenas de empresas em toda a América do Sul e na Europa, atuamos também em Portugal, que juntos promovem um ciclo virtuoso de criação de conhecimento. De fato, ser parte do PAEX vai te colocar num outro nível de maturidade de gestão. Além disso, você vai ter o quê? Você vai ter presença. Como é que a gente faz isso? Você vem para o programa e nós vamos te apoiar como orientador técnico. Esse orientador técnico, ele é um executivo com uma larga experiência de atuação no mercado e também é um professor da Fundação Dom Cabral. Então, nós temos esse laço para oferecer para as nossas empresas, de fato, uma gestão de excelência. Como é que a gente faz isso? O AT tem presença. Ele está na tua casa, ele dá a mão para você, ele transfere o aprendizado e ele está com você na tomada de decisão para a correção de rumos. A gente não só te apoia na gestão e na execução do teu ciclo financeiro para você fazer mais com menos, para você aumentar a sua produtividade, como também a gente te ajuda na definição de uma estratégia de curto, médio e longo prazo. A executar essa estratégia, a gente implementa um modelo de gestão embasado em tecnologias conceituadas de gestão para que você tenha um processo instalado, para que você tenha um ciclo de gestão contínua e dinâmica de tomada de decisão em busca do seu futuro e da sua estratégia. Bom, e como é que tudo isso acontece? Vai ser um programa que tem elementos estruturantes, que fazem com que toda a organização floresça no seu entorno. Eu estou falando de elementos que dão a mão para você, vão na tua casa com você, constroem com você na sua singularidade. Eu estou falando de um conjunto de outros elementos onde a gente tem a presença dessa rede, que são momentos coletivos. Vamos olhar para isso. Você tem aqui o azul, que são aqueles momentos onde o orientador técnico está lá com você, te dando a mão, construindo um projeto empresarial e lá dentro você tem a sua estratégia definida, você tem o seu ciclo de gestão implementados e você tem o teu time pronto para, junto com você e com o nosso orientador técnico, executar e tomar as suas decisões. Nós temos aqui intervenções. Qual é o papel da intervenção? À medida que você define uma estratégia e você olha para o seu ciclo financeiro e a sua estratégia de curto, médio e longo prazo, a gente percebe muito fortemente onde é que estão as fragilidades. E aí a gente entra com as intervenções e, de novo, entrega conhecimento para que você possa alavancar a sua operação onde ela está frágil. E aqui você tem a presença, presença firme, contínua, do orientador técnico em ciclos quinzenais de gestão, onde, de novo, ele vai olhar para o teu resultado financeiro, o que precisa mudar para deixar mais resultado e mais do que isso. Como é que está a execução dessa estratégia? O que é que está sendo feito? O que precisa ser feito? Que decisões precisam ser tomadas? Esses aqui são os ciclos onde você tem presença, a Fundação Dom Cabral na tua casa. E você tem esses dois elementos aqui, que são elementos onde a gente cria valor no coletivo, onde a gente aprende com o coletivo aqui. Você tem o programa de desenvolvimento de dirigentes. Você tem a cada ciclo de 12 meses a opção de mandar três do seu time, três executivos, seu time de gestão, para fazer um programa na Fundação Dom Cabral, para aprender sobre as principais disciplinas de gestão, aquelas que são estruturantes para o seu negócio, aprendendo conosco e com toda a rede que vai estar presente. E aqui nós temos fóruns de discussão e troca para resolução de problemas. Esses fóruns são regionais, esses fóruns são nacionais e esses fóruns são internacionais. É assim que a gente cria valor com a nossa rede, com o nosso PAEX. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais nos próximos vídeos sobre o que é mesmo esse projeto empresarial.